Talvez um dia foi muito distante fazer uma venda no marketing digital. A primeira venda sempre foi aquele objetivo mais distante, o mais difícil. Só que, através desse vídeo, eu vou te ensinar não só a fazer a primeira venda. Isso hoje em dia é moleza. Eu vou te ensinar a fazer 30 vendas por dia com as 5 estratégias que mais funcionam atualmente no marketing digital. Então, se você realmente quer viver no marketing digital, quer aprender a fazer vendas diárias, assiste esse vídeo porque eu vou te revelar quais são essas 5 estratégias nesse exato momento. Olá, pessoal! Tudo bom? O Alan Torquato aqui. Eu sou especialista em marketing digital há mais de 4 anos. Eu vivo exclusivamente na internet. E essas 5 estratégias que eu vou te mostrar aqui, eu utilizo no meu negócio. Os meus alunos utilizam e têm muito resultado. Então, você também vai conseguir ter resultado. Então, vamos direto ao ponto porque eu não gosto de enrolação. O objetivo desse vídeo é te ajudar a, literalmente, mudar de vida. Quero te dar um presente já, logo no início desse vídeo, que é te convidar para a Semana Produtor da Liberdade. Um curso 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar dia 14, 15 e 16 de novembro agora, como criar um infoproduto do zero e fazer mais de mil reais por dia. A mesma estratégia que me fez parar de vender churros na beira da praia e viver da internet, eu quero te ensinar nesses 3 dias 100% gratuito. Basta você fazer o seguinte, no primeiro link da descrição, clica aqui, se cadastra porque as vagas são limitadas e já entra no grupo de espera para você receber o seu acesso. E aproveita porque eu só faço isso 3 vezes por ano de forma 100% online e gratuita. Então, já garante a sua vaga aí. Bom, recado dado. Agora, vamos para a aula aqui porque é o que interessa aqui nesse momento para vocês. Das 5 estratégias, a última estratégia que eu separei para vocês é a que eu mais gosto, mas todas as outras 4 que eu vou falar primeiro, todas elas funcionam muito bem. Então, escuta cada uma delas, anota cada uma delas e se você puder, executa cada uma dessas estratégias. Se você realmente executar essas estratégias aqui, você vai fazer mais de 30 vendas todos os dias e eu te dou certeza dentro do marketing digital. Estratégia número 1, utilizar influenciadores para vender o seu infoproduto. Mesmo que você seja um afiliado, você também consegue utilizar essa estratégia, mas o ideal é que você seja um infoprodutor. Por quê? Normalmente, influenciadores, eles têm uma audiência qualificada para comprar o seu produto. Porém, normalmente, influenciadores acima de 50 mil seguidores, eles cobram entre 300, 500, às vezes até mil reais para fazer stories indicando o seu produto. Porém, tem um pontinho aqui que pode fazer você ganhar muito dinheiro dentro da internet. Influenciadores menores de 50 mil seguidores, normalmente, nunca fecharam nenhuma publicidade. Normalmente, eles têm custo com o seu Instagram, às vezes pagam designer ou algo do tipo, mas nunca monetizaram o seu Instagram. E é aí que entra uma grande oportunidade de negócio e a gente utiliza muito aqui e ganha muito dinheiro com isso. Que seria você fazer parcerias com influenciadores menores. Só para vocês terem ideia, no último mastermind que eu fiz aqui em Florianópolis, uma das minhas alunas executou esse método e fizeram mais de 30 vendas no primeiro dia. E foi por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês. Somente com o insight que eu passei para elas, elas encontraram influenciador dentro do nicho delas e fizeram mais de 30 vendas em apenas um dia. E é isso que eu quero que você entenda. Se você fechar uma parceria com um influenciador com menos de 50 mil seguidores, esse influenciador, às vezes, ele tem 3, 4, 5 mil visualizações por dia nos stories. E se você alinhar uma parceria com ele, se você der 50% da comissão, por exemplo, ele pode sim, em um stories, te trazer mais de 10 mil reais de faturamento. Normalmente, nessa estratégia, a gente utiliza produtos de 97 reais. Pode ser e-book, pode ser curso. E normalmente, a gente é produtor. Dá para fazer como afiliado? Dá, mas fica muito mais difícil de conseguir a parceria. Quando você é produtor, você consegue afiliar o cara ao teu produto, já dentro da plataforma, segmentar 50% de comissão para ele. Então, é algo muito mais transparente para quem não está dentro do digital, por mais que ele é um influenciador, ele não está no marketing digital, não está atuando com produtos e tudo mais, se cadastrando em plataformas. Boa parte desses influenciadores, eles somente querem fazer publicidade lá dentro do seu Instagram. Então, quando você é o dono do produto, dá uma facilitada sim, para você conseguir fechar essa parceria. Detalhe, para você conseguir influenciadores que realmente vão te trazer resultado, você vai precisar falar por dia com uma média entre 30 a 50 influenciadores. Parece muito? Parece, mas depois que você tem um texto já bem personalizado de parceria, você manda rapidão esse texto para 30, 40, 50 influenciadores todos os dias. Não é difícil, o que vai tomar mais tempo ali é a pesquisa mesmo de encontrar esses influenciadores. Porém, depois que você encontra os primeiros, o próprio Instagram vai te recomendando outros. E aí fica muito fácil de você trabalhar assim. E antes de você questionar qualquer coisa dessa estratégia, cara, para de ser um chorão, um mimizento, e vai pelo menos pesquisar se existe alguém fazendo isso e ganhando muito dinheiro. A gente aqui ganha muito dinheiro com isso, nossos alunos ganham muito dinheiro com isso. Então, se você está duvidando, no mínimo tenta fazer. Tira pelo menos um dia para fazer isso. Ah, não, mas eu não tenho um produto, eu não tenho um e-book. Participa da Semana Produtor da Liberdade, que eu tenho certeza que em três dias você vai criar o seu produto e vai começar a ganhar dinheiro. Então, não tem mimimi. Já toca no primeiro link da descrição aí e se cadastra. Segunda estratégia, fazer vídeos virais para o TikTok e criar um infoproduto para vender na bio relacionada. Então, por exemplo, se você pesquisar agora dentro do seu TikTok vídeos virais sobre mentalidade, mentalidade de sucesso, ganhar dinheiro, renda extra, você vai encontrar vários vídeos viralizados, vídeo com mais de um milhão de visualização. Esses vídeos viralizam porque o TikTok tem uma taxa entre 3% a 4% de viralização. Então, se você criar um TikTok de nicho, nicho de mentalidade, alguma coisa do tipo, e criar um e-book de produtividade ou alguma coisa do tipo aí relacionada à renda extra e tal, você vai sim fazer vendas todos os dias depois que você começar a viralizar os vídeos. Mas como que eu faço para viralizar vídeos dentro do TikTok, Alan? O TikTok, como eu falei, tem uma taxa entre 3% a 4% de viralização. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar esses vídeos mais vendidos, vai abrir no seu navegador um site chamado Snapchat. O Snapchat serve para você baixar vídeos no TikTok. Vou até pedir para o editor deixar na tela aí mostrando para você. Você vai pegar um link de um vídeo viralizado, vai jogar no Snapchat e vai colocar para fazer o download. Vai baixar esse vídeo e vai soltar na sua página novamente. Fazendo de 3 a 4 vídeos por dia, se você fizer isso durante 90 dias, eu te dou certeza que você vai viralizar 2 a 3 conteúdos e o seu link na bio vai vender pelo menos 10 mil reais. Então, você vai sim fazer facilmente 30 vendas em um dia assim que viralizar o seu vídeo. Mais uma vez, se você está duvidando de que isso funciona, é só você olhar o tanto de gente fazendo isso no TikTok. Você acha que eles estão fazendo de graça? Estão perdendo o tempo deles para fazer gracinha para os outros rir? Não. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet e essa é uma das estratégias que dá muito dinheiro sim. Sem contar que de bônus você ainda leva a monetização do TikTok. Não é muito, mas é um bônus, é um extra aí que dá para você fazer também o capital. Estratégia número 3. Vindo aqui no Instagram e pesquisando sobre receitas de amigurumi ou receitas de crochê, você vai ver que existem várias páginas no Instagram, páginas com até 1 milhão de seguidores, que falam sobre receitas, que postam imagens e vídeos sobre. E no link da Bill, como você pode ver aqui que está aparecendo nesse vídeo, você vai encontrar um e-book com receitas de amigurumi para vender ou receitas de crochê para vender. Páginas de nicho no Instagram dá muito certo. Você pode fazer isso com receitas low carb, você pode fazer isso com nicho de hobby, com nicho de renda extra, vários nichos você pode atuar. Eu tenho alunos hoje com mais de 10 páginas 100% viralizadas dentro do Instagram e eles vendem sem precisar nem aparecer, somente postando esses conteúdos e vendendo através de um link na Bill e no link nos stories. Então, trabalhar com o Instagram de nicho de forma profissional, se dedicando, pode fazer sim um milionário trabalhando com marketing digital, porque existem pessoas fazendo mais de 60, 80, 100 mil reais por mês com várias páginas no Instagram. Então, você pode ser uma pessoa que vai fazer isso. Só que, cara, precisa que você entenda uma coisa. Ganhar dinheiro na internet é muito mais fácil do que você crescer dentro de uma empresa, é muito mais fácil do que você ir trabalhar 8 a 10 horas por dia pegar ônibus lotado. Só que, ainda assim, tem suas dificuldades. Precisa ter constância, no início você não vê resultado, você precisa acreditar no resultado, precisa confiar no processo, você precisa se isolar das pessoas à sua volta que vão ficar falando besteira. Então, cara, quando a gente diz que é fácil, é fácil comparando com as outras coisas que existem no mercado, com até o trabalho que talvez você tenha. Mas não vá achando que, ah, eu vou fazer dois dias e eu vou ficar milionário. Não, precisa de consistência, precisa executar todos os dias e confiar na jornada. Estratégia número 4. Uma queridinha para quem realmente quer ter resultado mais rápido, que é utilizar os anúncios do Facebook levando clientes para o WhatsApp. Fazer tráfego para x1, como a gente fala. Essa quarta estratégia é uma estratégia que funciona muito bem, você pode fazer 20, 30, 50 vendas por dia, mas você vai precisar ter a habilidade de converter pessoas no WhatsApp. É comum que no início você não venda para as primeiras pessoas que chegam no seu WhatsApp, mas ao longo que você vai entendendo o produto, que você vai entendendo as objeções do seu cliente, é uma excelente estratégia para ter resultado. Só para você ter ideia, eu tenho funcionários dentro da minha empresa, colaboradores, que atuam somente no x1 de WhatsApp. A gente roda vários anúncios que ficam levando lead o tempo inteiro para o WhatsApp, onde esses atendentes ficam vendendo no x1 os nossos produtos. E sim, é uma excelente opção e para quem está começando, eu considero uma das mais rápidas, porque você pode começar com 6 a 10 reais por dia e já vai ter pessoas te chamando no primeiro dia no WhatsApp. Então, investir em anúncios, automaticamente o Facebook vai fazer com que os teus anúncios apareçam no Facebook e no Instagram. As pessoas vão ver o seu anúncio e vão te chamar no WhatsApp. Então, você começa e em 24 horas já tem gente te chamando. E antes de eu te revelar qual é a quinta estratégia, todas essas estratégias aqui, executadas, pode ser individual, elas vão fazer você mudar de vida, se você entender isso. Mas, cara, não é para qualquer um, não é para quem está de mimimi, é só para quem realmente quer vencer. E eu quero saber se você quer vencer. Eu estou fazendo esse desafio em todos os meus vídeos. Quem chega aqui até o final é a galera que realmente quer mudar de vida. E eu quero que você comente liberdade, porque eu quero saber se você está pronto para mudar de vida. Eu quero saber se você realmente é uma pessoa diferenciada. E eu amo falar com pessoas diferenciadas. Então, comenta liberdade, eu vou responder cada comentário de vocês, porque eu sei que você chegou até o final e você está totalmente avançado comparado com as outras pessoas. As pessoas não vão nem entender o porquê que você está comentando liberdade. É porque você, eu tenho certeza, que em breve vai alcançar a sua liberdade. Eu conheço pessoas que têm resultado e pessoas que não têm. Pessoas que chegam até esse momento do vídeo, eu tenho certeza que vão ter resultado. Então, parabéns por estar até aqui. Agora que você já comentou liberdade, aproveita e já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. E eu quero te revelar qual é a última estratégia. E quando eu falei que ela é uma das minhas preferidas, por mais que eu quase não utilize ela, os meus alunos utilizam muito, que é a rede de pesquisa do Google Ads. Eu não sei se você sabe, mas a rede de pesquisa do Google Ads tem milhões e milhões de acessos todos os dias de pessoas com intenção de compra num produto específico. Então, digamos que você tem um e-book com receitas de amigurumi de crochê. As pessoas pesquisam, por exemplo, no Google, comprar receitas de amigurumi. E assim que você faz essa pesquisa, você pode ver que existem vários patrocinados. Essas primeiras publicações patrocinadas aqui, que vieram, esses primeiros resultados, são pessoas vendendo um produto para quem está procurando. E você fazer esses anúncios de rede de pesquisa e encontrar as pessoas que querem comprar esses cadernos de receita, ou um caderno de amigurumi, um caderno de crochê, enfim, seja lá qual for o seu produto, querendo comprar a sua solução, você vai conseguir fazer vendas, porque já são clientes com intenção de compra. Então, é muito bom sim, porém, ela é bom para você fazer suas primeiras vendas, mas o Google, ele não tem tanta escala. Por quê? Apesar de ter muita gente pesquisando, existem poucas pessoas pesquisando de fato o teu produto que você está vendendo, pesquisando de fato a tua transformação. Então, é limitado. No Facebook e no Instagram, os nossos anúncios, a gente aparece para todo mundo, pessoas que estão lá, que nem estavam pensando em comprar algo, a gente desperta o interesse e ela compra. Agora, no Google, a gente vai fazer a pesquisa exata que as pessoas estão fazendo. Então, você vai fazer menos vendas e a escala, o volume de vendas não é tão grande, mas é muito bom para quem está começando também. E por que eu falei que ela é uma das melhores estratégias que eu gosto muito para quem está começando? Porque você vai vender. Se você tem uma boa oferta, você vai vender, é garantido, mesmo que você faça 3, 4, 5 vendas por dia. Mas para você fazer 30 vendas todos os dias, todas as outras 4 estratégias têm um potencial de escala muito maior. Agora, Alan, qual é a tua opção que você mais gosta referente a resultados rápidos sem precisar investir dinheiro? Sem dúvida, a primeira estratégia que é a estratégia com influenciadores. Por quê? Porque você vai ter o tempo, o seu tempo que você vai tomar é o tempo de encontrar influenciadores. Porém, esses influenciadores têm um potencial de venda muito alto e você não está investindo. Você está dando porcentagem do seu produto para ele. Essas pessoas podem fazer para você 5, 10, 15 mil reais de vendas em apenas um dia com uma oferta muito bem feita dentro dos stories dele. Claro, isso vai depender do engajamento e do número de pessoas que ele pega nos stories. Mas tem vários influenciadores com um pouquinho seguidores, com muita visualização nos stories, que você pode se surpreender com essa estratégia. Agora eu quero saber de você. Dessas 5 estratégias que eu te trouxe aqui, qual delas você já utilizou e acha que é a melhor estratégia para utilizar no momento? Comenta aqui. Eu quero estar vendo qual é a opinião de todos vocês. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo de cada estratégia dessa mostrando na prática como que executa de maneira profissional para vender todos os dias. Então comenta aqui se vocês querem que eu traga esses vídeos. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de se inscrever na Semana Produtor da Liberdade no primeiro link da descrição. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou te recomendar dois vídeos sobre PLR para você assistir. Toca aí e vai lá assistir. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.